Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um dia de vlogmas e sim, estou na mesma roupa do vídeo anterior porque estou gravando os vídeos na sequência hoje eu trago pra vocês a terceira parte daquela tag que eu dividi em três que é beijar, casar, matar hoje eu falo pra vocês quais personagens eu daria uns beijinhos eu vou deixar as outras duas partes da tag aqui linkada nos cards pra vocês assistirem eu decidi separar a tag pra ficar mais divertido e poder explicar mais pra vocês o porquê de beijar, casar e matar certos personagens então hoje é a última parte, espero que vocês gostem o primeiro personagem que eu daria uns beijos porque esse cara é sensacional é o Richard de Sempre Foi Você da Carrie Elks que foi publicado pelo Universo dos Livros, eu amei demais não tem resenha dele aqui no canal, mas tem resenha desse livro lá no Instagram então a foto vai ficar aqui pra vocês, confiram e se vocês quiserem resenha em vídeo é só me pedir que eu faço ano que vem pra vocês eu daria uns beijinhos no Richard porque esse livro tem uma passagem de tempo então começa com o Richard adolescente e depois a gente vê um Richard maduro um Richard mais velho, adulto e eu gostei muito da pessoa que ele se tornou então com certeza eu daria uns beijinhos no Richard adolescente e adulto porque ele é um cara lindo, é charmoso, é inteligente e adora música e pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou super fã da Colin Hoover em específico da trilogia métrica dela, esse aqui é o primeiro, métrica e ele foi publicado pela galera Record, eu daria uns beijinhos no Will Cooper porque o cara é professor, ama slam poetry e seria sensacional participar de uma slam poetry e no final dar uns beijinhos no Will ele é um professor de poesia, professor de inglês, ele é super animado, super responsável e é um cara lindo, e o último personagem que eu daria uns beijos quentes seria no Cadu, de Cadu e Mari, da Semeer que foi publicado pela galera Record e gente, Cadu é sensacional o cara é responsável, é lindo, charmoso, se veste super bem ama música, ama viajar e ele tem uma Harvey Davidson, né gente? só já me conquistou assim... e Mari, desculpa que eu sei que ele é o teu interesse amoroso mas eu... eu também tô interessada nele, então eu não... né? é isso Mari, desculpa mas o meu amor pelo Cadu também é muito forte esse foi o vídeo de quais personagens eu daria uns beijinhos eu quero saber quais personagens vocês dariam uns beijinhos deixem aqui nos comentários se vocês quiserem resenha de algum livro em específico que eu apresentei nesse vídeo pra vocês em forma de vídeo, apesar de eu ter feito resenha de alguns deles em forma de foto lá no Instagram é só pedir aqui nos comentários eu espero muito que vocês tenham gostado deixem um like, deixem um comentário e vejo vocês amanhã um beijo, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto